Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tudo pronto, o pedido de hoje já está separado lá, agora vou esperar até meio dia e dar uma capinada aqui na minha eterna luta para limpar os canteiros. E o nosso trabalho de hoje foi esse pessoal, amanhã estamos de volta aqui no sabadão, sigam nossas redes sociais, arroba o agronossa, vem com nós, valeu! Amém! Amém!